Fala galera, meu nome é Juliana, sou tutora aqui da Max Educa e hoje a gente vai falar um pouquinho de uma matéria que cai muito com o curso, que é o inquérito policial. O que é o inquérito, um pouquinho de um conceito e também suas características, vamos ver? Bom, o inquérito policial é um procedimento administrativo investigatório, ele tem caráter inquisitório. Ju, o que que quer dizer isso? É que ele não tem contraditório e nem ampla defesa. Ele também é preparatório, por quê? Porque ele é consistente em um conjunto de diligências realizadas pela polícia investigativa para apuração da infração penal e de sua autoria. É presidido pela autoridade policial, a fim de que o titular da ação possa ingressar em juízo. Bom, dado esse conceito, agora a gente pode também ver as características do inquérito policial. Vamos lá? Bom, o inquérito policial, ela é uma peça escrita. Segundo o artigo nono do CPP, todas as peças do inquérito policial serão num só processo e reduzidas a escrito ou datilografadas, sempre rubricadas pela autoridade policial. Galera, não é porque a peça é escrita que ela não vai poder ter vídeo ou áudio, tá? Isso é cabível no inquérito policial. Bom, vamos lá. A peça também, ela é dispensável. Caso o titular da ação obtenha elementos de informação a partir de uma fonte autônoma, poderá dispensar a realização do inquérito policial. Querem um exemplo disso? A representação já contém todos os dados essenciais ao oferecimento da denúncia. Vamos para a próxima característica? Ela também é uma peça sigilosa. De acordo com o artigo 20 do CPP, a autoridade assegurará ao inquérito policial o sigilo necessário, tá? Mas a gente tem que lembrar que esse sigilo, ele não é absoluto. Promotor, juiz e advogado têm acesso ao inquérito policial independente de procuração. Vamos para o próximo? Ela é uma peça inquisitorial. No inquérito, não há contraditório e nem ampla defesa. Ô Ju, o que que isso quer dizer? Quer dizer que o juiz não pode se fundamentar com a decisão final dele em base só no inquérito, tá? Porque ela não tem contraditório e nem ampla defesa. Ela também é uma peça discricionária. A autoridade policial possui liberdade para realizar aquelas diligências investigativas. Aquela que eles julgam mais adequadas para aquele caso. Bom, ela também é uma peça oficiosa. Ela pode ser instaurada de ofício. É também, é indisponível, tá? Uma vez instaurado o inquérito policial, ela se torna disponível. O que que isso quer dizer? Que o delegado não arquiva inquérito, tá galera? Quem arquiva é a autoridade judicial mediante requerimento do promotor de justiça. Bom, esse foi mais um Minuto Max. Espero que vocês não errem mais inquérito policial nos seus concursos. Curtam, comentem, compartilhem e mandem aquelas questõezinhas para a gente no YouTube que a gente adora responder vocês. Fiquem ligados e até a próxima!